Não é porque ela nunca estudou Não é porque ainda não se formou O diploma dela está na mala O quadro de honra está na tela Na parede da casa dela Negócio dela comprou no rio Paragem dela nunca tinta Nem parece que se informou Ela pode ser zungueira Não importa se ela é quitante Ela pode ser zungueira Não importa se ela é quitante Ela é zungueira Ela é zungueira Ela é zungueira Ela é zungueira Ah, 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 ah Zonguera, mas é minha Ela é zonguera Ah, 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 ah Ela é zonguera, mas é minha Não é porque ela nunca busco Não é porque ainda não se formou Diploma dela tá na mala Maduro de yoga tá na tela Maduro de yoga tá na tela Na parede da casa Ela pode ser zonguera Não importa se ela é quitanteira Ela pode ser zonguera Não importa se ela é quitanteira O negócio dela compra no Rio A ragi dele nunca tentou E não parece que se formou O diploma dela tá na mala Maduro de yoga tá na tela 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 Me parece que estes um dom Porque o prêmio não encontro Diploma dela está na mala Outro dia ela está na tela Outro dia ela está na tela Não pode dar coisa Ele é um dia 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 Peter BH, Genuíno 7, assina em baixo na grelha dos Lamba DJ Smash, cai conosco na vaiz Novinha desse que não bebe, novinha desse que não fuma Sentiu que o ambiente é normal, agora diz que está com fé Novinha desse que não bebe, que não fuma Sentiu que o ambiente é normal, agora diz que está com fé Tá caindo a vibe, tá caindo a vibe, tá caindo a vibe Tá caindo a vibe, tá caindo a vibe, tá caindo a vibe Tá caindo a vibe, tá caindo a vibe, tá caindo a vibe Ela diz me segura, me aperta, me faz só aquilo 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 Ela diz que é santa, mas dá-me colar Esse santo demônio chama-se Satan Todos volumes certos Rum para um será fácil de equalizar Deu um show, tá agora acertou Feira que luta como ninguém Feira que luta como ninguém Já me pediu que sangua Me encosta na parede Agora come pício, pício Já me pediu que sangua Me encosta na parede Agora come pício, pício Come pício Tá caindo a vibe, tá caindo a vibe, tá caindo a vibe Tá caindo a vibe, tá caindo a vibe Tá caindo a vibe, tá caindo a vibe Tá caindo a vibe Tá caindo a vibe Tá caindo a vibe Tá caindo a vibe, tá caindo a vibe Tá caindo a vibe, tá caindo a vibe Ela diz me segura, me aperta, me faz só aquilo Me faz só aquilo Me faz só aquilo Me segura, me aperta, me faz só aquilo Me segura, me aperta, me faz só aquilo Ela diz me segura, me aperta, me faz doade, me faz doade, me segura, me aperta, me faz doade Me segura, me guia, me segura novia, me aperta, me aperta, me aperta E o dj do rosto de quarta Música 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 Ganuca, vieste com quem? Toda muda aí, vai besar comigo Vou dormir contigo, isso é um perigo Hoje a noite é trigo, pra girir no ovo Andaste a sonhar, né? Agora olha com quem estás Gêmeos, paposos, sacanagem Sacanagem Isso é sacanagem Sacanagem Pura sacanagem Sacanagem Isso é sacanagem Sacanagem Pura sacanagem Estou-te a fazer ideia, coitada filha alheia Faz-me emo cara feia Eu tive uma visão, vai estar despenteada No meu quarto lá para as seis e meia Homem que te trepa tipo aranha Memo sem teteia Já te apanhei a pata A pata Tu faço logo um cata Um cata De ache e oche mata Mata Brinca pois na sacanagem Sacanagem Isso é sacanagem Sacanagem Pura sacanagem Sacanagem Isso é sacanagem Sacanagem Pura sacanagem Avião privado Sem data de volta Bombardé cinzento com escota lá na porta Bebe encosta Tá calor Nota de quinhentos euros para limpar o suor Preto matumbo Requintado Rolamos toda a Europa sem abastecer o jato Chuvas de garrafa no gota com nega bastos Bura Bura Show Sangramos o sul de França Sem tropeço Nicky Beats Garrafas douradas Perguntem o Taigan E o Ibramovic Eles viram de perto Tipo séries na Netflix Breguês Rolets Em canes Idades pequenas Mas contas gigantes Cambada de mesquinhas Mandamos mais cinquenta Cuidem da vossa vida Sacanagem Isso é sacanagem Sacanagem Pura sacanagem Sacanagem Isso é sacanagem É que me deixando Yeah, yeah La criatura bebe Bamboni, baby Bamboni, baby Róbame Despacio atrápame Haz lo que quieras conmigo Llévame a lo prohibido Acércate Quiero sentir tu cuerpo Hacer lo mío Y hacerte de todo, todo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, yeah Con tu figura que me atrapa, atrapa Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeah Yeah, yeah Con esa boca, bétame Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Báilame, yeah, yeah Como um besito, môjame Con tu cintura coseré Con essa swing, atrápame Yeah, 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 yeah Te compro uma victória Dime se o modela Outro gol de Messi Tu eres minha Antonella Não é contigo, pois que seja com tua gemela Pero quero uma baby que seja de Venezuela E eu sei que tenho mais fama Mas o malo a ti te chama Tu eres a que escolhe Cancún ou La Bahama Se queres Francia, despues terminamos en Punta Cana Ven y báilame Esta noche soy tuyo, dale, bésame No aguante las ganas y tocame Jure tu ego y lo ganes Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Báilame, yeah, yeah Con esa boca, ven, llame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, yeah, yeah Con un vasito mojame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame Atrápame Y haz lo que tú quieras Pero primero voy a empezar por tus caderas Hacer lo que me gusta, baby, quisiera Y luego lo hacemos a tu manera Oh, 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 oh Sacando candela Y ahí conmigo vuela, sigue ahí Que tú estás que quemando Moviendo el bombón, bombón Y las ganas que me delatan, oh Báilame, yeah, yeah Con esa boca, ven, llame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, yeah, yeah Con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame Báilame, yeah, yeah, yeah Báilame, 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 báilame Bad money, baby, díselo, luján Mambo Kings Mambo Kings Bifi, Nacho Trap Kings, baby Yeah, yeah, yeah Báilame, 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 báilame Be heaven Feel the beat Baby, com ciúme quero-te Como ofeitio quero-te Com defeitos quero-te Baby, com ciúme quero-te Como ofeitio quero-te Com defeitos quero-te Tive tanto tempo para te falar Não me ia perdoar Baby Baby Tive dúvidas se ias aceitar Mas tinha que arriscar Sweet Tu do meu lado Tu do meu lado Tendo tudo em mais passados És perfeita Eu acabo Por não me aguentar Tu do meu lado Tendo tudo em mais passados És perfeita Eu acabo Por me apaixonar Baby Baby No Yeah 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 Baby Baby Quero-te Tive tanto tempo para te dizer Mais que amigo queria-te Mais que amigo queria-te Yeah Yeah Algo em mim começou a crescer Quero fazer Mas tinha que falar Mas eu queria ser Tu do meu lado Tendo tudo em mais passados És perfeita Eu acabo Eu acabo Por não me aguentar Tu do meu lado Tendo tudo em mais passados És perfeita Eu acabo Eu acabo Por me apaixonar Baby Com ciúme Quero-te Com ofeitio Quero-te Com defeitos Quero-te Baby Com ciúme Quero-te Com ofeitio Quero-te Com defeitos Quero-te De friendzone Queria sair Baby Só tu Me fazes sorrir Sentimentos estranhos Senti Foram tamanhos Abraços longos Que curavam os lenhos Fuidas As outras despedidas Que tive que passar Tu e eu Tenho história a completar Serei teu boy Serás a minha lady Com amizade O amor Serás a minha baby Por isso eu digo Por isso eu digo Por isso eu digo Quero-te 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 Como ofeitio Quero-te Com defeitos Quero-te Quero-te Baby Com ciúme Quero-te Como ofeitio Quero-te Com defeitos Quero-te Quero, 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 quero Quero, 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 quero Be heaven Feel the beat Baby com ciúme quero-te Como um efeito eu quero-te Com defeitos quero-te Baby com ciúme quero-te Como um efeito eu quero-te Com defeitos quero-te Tive tanto tempo para te falar Não me ia perdoar Baby Tive dúvidas se ias aceitar Mas tinha que arriscar Sweet, é Tu do meu lado Tem tudo mais passado És perfeita, eu acabo Por não me aguentar Tu do meu lado Tem tudo mais passado És perfeita, eu acabo Por me apaixonar Baby Tive tanto tempo para te dizer Mais que amigo queria ser Algo em mim começou a crescer Mais que amigo queria ser Tu do meu lado Tu do meu lado Tem tudo mais passado És perfeita, eu acabo Por não me aguentar Tu do meu lado Tem tudo mais passado És perfeita, eu acabo Por me apaixonar Por me apaixonar Tu me fazes sorrir Sentimentos estranhos Senti foram tamanhos A braços longos que curavam os lenhos Fuídas das outras despedidas Que tive que passar Tu e eu Tenho história a condutar Serei teu boy Serás a minha lady Com amizade ou amor Serás a minha baby Por isso eu digo Por isso eu digo Por isso eu digo Baby com ciúme quero-te Como feitinho quero-te Com defeitos quero-te Baby com ciúme quero-te Como feitinho quero-te Com defeitos quero-te Baby com ciúme quero-te Como feitinho quero-te Como defeitos quero-te Cúme quiero-te Baby com ciúme quero-te Poder de Glen Sem London Cúme E Ess Jess TG's Next PIRANHA 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 Parar seu fundo inteiro Cheio de piranha Cheio de vampira Tentei acordar Vida araca Não consegui mais fugir Soliça foi me entregar Entreguei o meu pescoço E todo o corpo Pá de engabar Tengabar 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 Pá de engabar 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 свPA Pá de engabar Piraña, Piraña, Piraña 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 Piraña